Então aqui, pessoal, aquela amostra que nós pegamos na praia de areia é isso aqui, grãos de areia, partículas de matéria orgânica e esses organismos, os pequenos filos, os nematóides, os rotíferos, os turbelários, os quino rinca, os gastrostrica, eles ficam justamente nesse ambiente aqui, nessa vida entre os grãos e aí a gente faz essa triagem na lupa e vai observando ali, tem um nematóide se mexendo ali, mexendo os grãozinhos de areia, também um ostrácoda, um pequeno crustáceo e aí a gente vai identificando e aí selecionando os organismos que a gente quer analisar em aula, no caso agora procurando nematóides. Então aqui, um organismo do filo nematoda, então nematóide marinho, né, de vida livre e pode ver essa condição de pequeno tamanho corporal, né, de vida entre os grãos, olha ali, em torno dele os grãos de areia, então modo de vida, né, de vida entre esses grãos, vida intersticial e essas características de corpo vermiforme, né, o corpo em formato cilíndrico. Depois a gente vai vendo ao microscópio que dá para ver melhor essa estrutura corporal. E o movimento, então, já podem observar que é diferente daquele movimento do turbulário, né, que era de rastejamento, ele já tem esse movimento senoidal de contorção do corpo, né, justificado, então, pela presença de uma musculatura longitudinal, né, que permite ele fazer esse deslocamento, esse modo de deslocamento senoidal, né, que é diferente do rastejamento dos plateumintes, que tinha apenas fibras musculares, né, na região ventral, com cílios, para rastejar, e aqui, então, nematóide cilíndrico, corpo vermiforme, com uma musculatura longitudinal, então, que permite esse comportamento de movimento senoidal. E o que mantém ele preso, assim, é porque ele tem uma glândula caudal, e aí ele se fixa, né, ele tá na placa de péter, ele se grudou, assim como ele pode se fixar num grão de areia, através dessa glândula que tem um cimento, como se fosse uma cola, né, mas é só momentâneo, ele se gruda, se movimenta, e quando ele quiser, ele se solta e sai nadando, ou fazendo esse chicoteamento entre os grãos de areia, e essa vida entre essas partículas, né, de matéria orgânica e grãos de areia. Então, aqui, pessoal, um nematóide parasita, né, então, o que a gente já vê de diferença, né, para aquele outro nematóide de vida livre que vocês observaram vivo, é o tamanho corporal, né, o de vida livre sempre são de pequenos tamanhos, de vida intersticial, né, de vida entre os grãos de sedimento, e esse parasita, olha só a dimensão, né, a diferença do tamanho, é, esse aqui é um parasita de um grupo das lombrigas, nematóide, né, do grupo das lombrigas, é, com as características, então, no plano básico corporal de ser cilíndrico, vermiforme, pseudo celomado, né, e, é, e ele atinge, né, um tamanho corporal maior, justamente devido à condição parasitária, porque ele vive dentro do hospedeiro, né, toda alimentação dele ele é feito pela cutícula, então, ausência de tubo digestivo, ausência de boca, né, é, claro, agora ele está morto, mas ele tem também um comportamento bem mais lento, porque ele não depende tanto de ter uma musculatura para a vida parasitária, então, o organismo, né, relativamente mais simples do que o nematóide de vida livre, justamente devido a essa condição parasitária dele. Então, aqui, pessoal, aquele nematóide, né, que estava se movimentando, bem agitado, com movimento senoidal, é, agora a gente está vendo só que não é o mesmo indivíduo, né, esse é um exemplar da amostra de água doce, mas também o nematóide de vida livre, né, e aí, acompanhando pelo livro, né, lá pelo roteiro, a gente vai poder ver algumas estruturas, né, anatômicas, morfológicas, externas e internas. Externamente, a gente consegue, vocês conseguem reparar essa cutícula estriada, né, quando mexe no foco, dá para ver essas estrias na cutícula, isso é uma característica dessa espécie, né, alguns têm cutícula lisa, outros têm cutícula pontilhada, esse é uma cutícula, né, que forma essas estrias, que é diferente de uma segmentação, né, é só umas estrias externas. Anteriormente, né, ali voltado para baixo, é a posição da boca, se vocês observarem lá dentro da cavidade bucal, tem dois triangulozinhos que se encontram, são dentes dentro da boca. Seguindo a boca, tem um tubo interno, né, bem muscular, é a farinde, ou esôfago, né, essa região interna muscular que faz parte do tubo digestivo. E aí, depois, para baixo, né, toda, é, o que é o intestino, né, que é a sequência do tubo digestivo, que é essa parte mais escura, que vai até a porção, deixa eu mostrar aqui, terminal do corpo, lá no ânus, né, terminando, então, esse tubo digestivo, num ânus, numa cloaca terminal. E, no caso, ali onde tem a cloaca também, é onde está posicionado a vagina, né, a abertura do aparelho sexual feminino, né, então, é uma fêmea. E aí, se a gente tivesse uma uma melhor condição, né, ali, ó, mexendo no zoom, logo acima, internamente, continuando, lá da vagina, internamente, para a direção anterior, dá para ver uma estrutura meio granulada, ali seria o útero, né, e o ovário dessa fêmea, que não está maturada, né. E aí, nematóide marinho, plano básico corporal, então, multicelular, tecido triploblástico, né, tecido verdadeiro, os triploblásticos, e com pseudoceloma, que condiciona, então, esse corpo vermiforme, cilíndrico, e a musculatura longitudinal que permite esse movimento senoidal do corpo de deslocamento. de deslocamento.